Música O barbadinho estava aqui, viu O senhor estava emocionado, não queria nem entrar aqui nos contos É, mais 80 anos, não é? 84 84 84 84 84 84 Quando eu ministro, eu savo pra cá, eles ficavam aqui, eles eram 16 Aí eu fiquei assim, doente, eu estava malhado, tinha pegado um tiro aqui, entendeu? Um tiro abaixo que foi. Antes de trazer o senhor e os atirar? Não, foi eu mudando, botando o segundo comércio meu lá em Brejo Grande. Na hora foi essa que eu andava ali, o reval cair e disparou. Eu estava muito doente, tá? Agora são uns 20 dias que eu vim de Belém. Aí eu cheguei aí, eu estava tentado, na casa que eu disseram, eu me juro que eu conheço. E eu sei. Aí eles chegaram e disseram, O que é que mora o senhor aí no Sousa Cruz, ou o Barbadini, e eu disse, eu quero falar com ele. Ele estava deitado, eu estava com febre, desempéria. Aí eles chegaram e disseram, o senhor é bom, mas o senhor aí na Bacaba, por exemplo, lhe buscaram. E eu, não é o jeito. Agora eu quero que você me dê licença, que eu vou ali no banheiro. Aí eles me acompanharam dois, um de um lado e outro do outro, o canto de Paulo. É, já deu tempo de redição. É, eu tive uma dita de redição aí. E aí, quando cheguei, eles me botaram na mão. Toda hora eles me botaram ainda na Bulela, no motorista. E me levaram lá para Bacaba. Eu estive na Bacaba nove dias. Lá na Bacaba. Bacaba é uma base do senhor. É. Inclusive, eu queria até mostrar para o menino. Não, eu já tenho uns barracos lá ainda. Não, eu já tenho um barracos lá. Não, eu já tenho um barracos lá. Isso quando que foi? Quando que foi? 72? 73. 73. 73 já. Isso. Aí, eu queria dizer isso. No começo, o cantor, eu estava fazendo a pesquisa do donato, que era um dos que saía investigando um pouco, aí, quando ele me viu lá na minha cama, ele disse, ah, o que foi? O que é que foi isso? O que é que você viveu aqui? Ele disse, não, eu estou preso. Algum preso, não sei. Aí, eu disse, rapaz, você está preso? Ele falou. Aí, tá bom. E aí, lá, que é tão bom. O pessoal, é só. Passaram e investigaram. Lá, tudo. Pedi tudo mentre que foi documento. Boa tarde lá, barracos, trancado. Ficaram moradinho. Se eu tiver contado do meu lado do sol, vai difital. Então, quando eu saí, assim, um pouco de sangue de suor, ficar agoiado, foi bom porque passou a ferro, passou a ferro, aí estava doendo muito a cabeça, veio, me deu uma capa de tetraciclina, aí eu tomei, quando passei, assim, pelo fim da semana, eles chegaram, abriam lá o portão, me tiraram, me deixaram lá com o barrancão, acho que não, o carro cheiro aí, não é isso, era nove, em cima da carroceria da carro, eles deitavam um em cima do outro, não podiam se mexer, que eles, os soldados sentavam lá, o outro na carroceria, na caminhonete e o outro na prazer, era que não se mexia, ele partia com ele, eu me lembro bem que eu passei na farmácia do meu colégio, eu não vou montar, eu não vou me tirar a farmácia, eles vão levando a gente, não sei o que eu vou, ele estava calmo, eu cheguei para cá, eu fiquei esperando lá, eu falei, meu amigo, quando eu cheguei aqui, eu entrei, aí o senhor veio para cá, aí o senhor era da Macaba para cá, para essa casa, ele foi para cá, ele foi tirado para o Itacaiúna, passei lá, o senhor não passou aqui na casa, o senhor foi direto para Itacaiúna? Não, eu vim aqui, eu passei nove dias, Ah, foi nove dias e depois foi para Itacaiúna? É, depois foi para Itacaiúna. E o senhor ficou aonde aqui nessa casa? Nesse quarto. Nesse quarto? Nesse, nessa porta aí, foi sete horas, antes de sete horas chegou um e botou a mão nesse porta, eu vim ali assim, quem é pai do Paulo Miranda Costa Cruz? Eu me levantei, sou eu. Se você não tem vergonha não, rapaz, de você ter um filho nas forças armadas e ser terrorista, aí eu fiz um sorriso, não ri não, não, eu mando meter a borracha. Já. E aí, por aí, por aí, cinco anos, foi no outro dia, um pegou e me levou. Dizentei seis horas da manhã, foi onze e meia, passou um barbudão assim, e disse, então terminar a minha entrega aí, que eu vou fazer, dizer a história direitinho. Aí, teve um bobeiro, uns cinco, foi, oito, dez, esse gabo lá. O professor, quando sabe, o marco era o tomador, não sei. Aí, eu saio pra cá não, enquanto foi mesmo, porque eu tinha que ir pra cá. Aí, eu fiquei lá pra cá, hoje em dia também. Mas você foi torturado aqui ou não? É, né? Foi torturado? Aí, eu acho que derramam. O choque eu peguei demais ali, meus colegas. Aqui, aqui nessa casa? É, eu lembro lá, tá lá. Aonde iram? Eu acho que era nessa... É, choque ou o que mais? Choque. Porra um pontapé, eu tava muito mal, eu não sei. O que que eles queriam, se o senhor falasse até? O que que eles perguntavam? Eles perguntaram se eu conhecia alguém do... Eu não sei se ele queriam. Era a conta do... Na do... Eles mataram o Feneri, o Zé Carlos. Zé Carlos. Zé Carlos. Onde é que ele comprou as coisas lá na minha casa? Porque eu tinha... O senhor tinha um comércio? Tinha comércio. Onde é que era o comércio? São Domingos. São Domingos. Eles compravam de tudo lá. Eu tinha um medicamento, armazém, né? E... Com... De... Cercos e molhão, né? Eles todo mundo... Dez em dez dias, eles vêm fazer o rosto, né? Até um dia eu fui e perguntei assim... Ah, não, porque tu... O Zé Carlos, porque tu não... Comprou a namastéria pra mim... Aí eles chamam depois nas conversas. Eu não deixo com isso, eu não sei. Aí até um dia eu fui e perguntei... Só que ali o que diabo é que eu falei... Eu falei, tu não tem cara de quem trabalha, né? Ele foi e disse, não, depois nas conversas. Aí quando eu vim, ela falou, eu ia... Vamos comprar a minha babassura. Aí ele disse, não, eu não sei o que é babassura. O que é babassura? O que é babassura? Quando é daí foi um dia que chegou, ele e o Piauí. Ele e o Piauí. Antônio de Pai na Costa. Justamente. Eles chegaram, eles chegaram tardezinho, eles disseram... Nós queremos fazer uma compra pra sair amanhã cedo. Muito bom, você quer faturar agora à noite? Ele disse, é. Não, só não faturamos a mercadoria. O Piauí da Piauí de Itália. Dormiram lá. E quando foi cedo, eles saíram. E de vez em quando eles iam. Dos três... Fez uma rosinha também, passou essa. E só vi que passamos pelo preso. Já encontrei a história para ele. E conheci também o Oswaldão. Oswaldão andava comprando pé e encontrei com ele. E o rapaz, ele disse, vim passar por aqui para ele comprar as suas peles. Já foi vender, ele disse. Já fui vender. Já está vindo de cinco peles de gato. E vou, rapaz, as peles devem mais viagem. E nós estávamos até com o frito. E ele veio, tirou a roupa cheia do frito. Os quatro que eu conheci, sim, pessoalmente. Tinha contado. A gente fala que eu comprei a história de seis horas da manhã até onze e meia. Aqui? Ali. Mas o choque o senhor levava aqui? A gente levava aqui. Mas o senhor contou a história antes de ser torturado? Antes de levar choque ou depois? Não, depois foi que eu levei. Eu cheguei antes e depois será quase todo dia. Quase todo dia. Quando não tinha o que contar, ele botava nós para cantar. Quantos dias? Quantos dias aqui? Aqui eu tive nove. Nove dias, assim. Nos nove dias o senhor levou choque? Agora, não. Dia aqui, não. E o senhor não serve? O senhor não está levando choque? O senhor não está levando choque? Papai, eu não vi. Entendeu? Mas eu só vi. O senhor viu outras pessoas levando choque? O senhor presenciou? Ah, não tem que ver muito.